Galera, canal clandestino channel, tamo junto com a vada, olha nóis aí, depois de alguns dias, né? Foi pro Brasil, não voltou mais, não fez mais vídeo, sumiu menino, sumiu! Tamo de volta, 19 horas e uns quebrados, 19 horas e uns quebrados, verão, verão a temperatura tá lá, ó, 11 graus, diretamente da Escócia. Voltei a dirigir esses dias aí, só esses dias, tinha já uma cara que eu não pegava no volante, ó. Já tinha uns diazinhos bons já, né? Uns diazinhos bons, não, que eu tive, fui lá na Espanha, fui lá em Portugal, né? Fui na Espanha, fui lá em Portugal. Fui levar um trailer lá na Espanha, eu fui lá em Portugal pegar uma carreta que tava lá. E já aproveitei, né? Tive que arrumar algumas coisas nesse daqui, né? Que tava com alguns, vamos falar, com alguns BOzinhos, né? Aí fui lá, arrumei. Filtro DPF, esses negócios que tava, tava tudo ruim, né? Eu tive que ir lá... Arrumar, porque aqui tá, tá literalmente... Eu tava conversando com um conhecido meu aí, hoje, né? Hoje mesmo aqui na Escócia aqui, que a gente tava trocando ideia. Falei assim, velho, tipo... Que situação que chegou aqui, né? Como é que vai fazer e tudo? Porque praticamente a situação tá assim. Todo mundo trabalhando pelo mesmo dinheiro. Que você vai chegar nas empresas e vai falar alguma coisa, né? Ah, o quê? Precisa pagar mais, isso, aquilo. É... Não, não tem, não pode, não, não é isso, não é aquilo, né? E praticamente estamos trabalhando pelo mesmo dinheiro. E tudo triplicou. Duplicou, triplicou. Peça tá mais caro, manutenção tá mais cara, mecânico tá mais caro. Eu pagava 35, 40 libras a hora do mecânico aqui, quando eu abri a empresa. Agora foi pra 70, 80. Duplicou, né? As peças, tinha peças que duplicou, quase triplicou. Tem muita peça que... Sei lá, eu pagava 10, 15 libras aí, só um exemplo, né? Tem peça aí de mil contas aí também, 500, 200, 300, depende. Foi pra 30, né? Sabendo já que tem a questão do Brexit aí, né? Que aí aumentou tudo 20% já na primeira paulada, assim. Mas, beleza. O problema é as tarifas que não acompanham, não acompanhou, né? O que fechou de empresa, não tá escrito. Só tem mecânico ruim. Não é mecânico, eu vou chamar os caras mecânicos, né? Os caras que trocam peça, né? Muitas dessas empresas inglesas aí, essas mecânicas inglesas aí, tipo, nego que troca peça. Então, é... Sei lá, velho. Não sei como é que... Não sei que vai ficar essa situação, não. Não sei como vai ficar. Aí é aquela coisa, só acho que quem tem o creme do trabalho aí pra se manter. Se não, não dá, né? Porque realmente não dá. E aí é aquela coisa, né? Situação de crise, fica tudo mais complicado. Tomei cano de empresa que não pagou. É... Aí é lamentável o negócio. Sociedade que não deu certo. O trem é pura bucha, cara. É pura bucha. E incrível que pareça, se você vai conversar com os ingleses aí, o cara tá se lascando todo, né? Mas não tem capacidade de falar nada, né? Eles não... Sei lá, o povo mais estranho que eu já vi na minha vida, né? O cara tá literalmente se lascando todo aí, né? Com dívida e tudo aí. Teve um... Vou citar o nome, né? Mas... Teve um que me deu um monte de conselhos esse tempo atrás aí e tudo, né? Tipo, meio que ensinando, né? E eu afundando. E eu vendo o cara afundar, ele dando conselho pra mim. E obviamente, né? O tombo dele é bem pior do que o meu, porque... Preza maior. Tombo maior, né? Achando que... Que tava... Que ia dar certo. Isso aqui, ele... Caiu, velho. Caiu com não sei quantos caminhões aí. Aí é aquela coisa que você perde a paixão toda, né, cara? Todo esforço seu, todo... Né, tudo... É... Sei lá, o... Esforço, a paixão que você tinha, o amor, né? De construir, assim. Você vê que tá tudo indo por água abaixo e... E... Aí você começa a fazer uma autoanálise em sua mesa. Você pensa, ah, que isso... Isso vale a pena, velho. Tô, né? Tô fudendo a minha saúde, a minha cabeça, tudo aí pra... Pra no fim do mês não... Nada, né? Não tem retorno, né? Tipo, trabalhando pra graça do povo, como é que é isso aí, né? Você vai ver em certos lugares e os caras tá pagando nada, 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 nada. Tem carga aqui, né? Tipo, o exemplo ali que eu vejo aqui, tipo, saindo daqui pra ir pra Espanha. É... Mil conto, velho. Tipo, como é que você desce aqui pagando, pagando navio, pagando tudo? Mil conto. Como é que você faz um transporte desse? Ah, é carga de retorno. Como carga de retorno, né? Tudo é carga de retorno agora, né? Quem tá aqui no sul aqui vai pegar uma carga pro norte e fala que é carga de retorno. Quem tá no norte vai descer pro sul e fala que é carga de retorno. E aí? Como é que fica isso daí? Tudo é carga de retorno, né? Não, é carga de retorno. Não sei. Eu literalmente tô tendo que... Tendo não, eu me... Tipo... Abrir minha cabeça pra aprender outras coisas, né? Tô tentando fazer outras coisas aí que não tinha nada a ver com o que eu faço, né? Tô enfiando a cara em outro mundo aí. E... Por enquanto tá dando certo, né? Graças a Deus tá dando certo. Só tentar ampliar o... Né? Mais ainda, né? Os horizontes pra... E... Isso aqui, acho que... Não sei, véi. Se não mudar... Algo aí no futuro breve, não... Não tem como se manter, né? Porque manter caminhão só pra... Pra falar que tem... Não é a coisa certa, né? Se lascar aí com a saúde toda... Também, só pra... Não vale a pena. E uma coisa que eu escutei quando eu abri a empresa foi, né? Lembre-se que no transporte não tem luz no fundo do túnel. Ou tem ou não tem. Não fique esperando algo que vai... Provavelmente vai acontecer amanhã porque não vai. E realmente não vai. E o diabo do caminhão é aquela coisa, né? Ele te dá um balai hoje e te toma tudo amanhã. Aí depois vai lá e te dá de novo. Depois vai lá e te toma tudo. E vai indo assim, né? Te dá hoje e te toma amanhã. Te dá hoje e te toma amanhã. Hoje você ganha um dia nele, amanhã ele quebra uma peça tão cara que aí o dia que você ganha hoje vai tudo naquela peça ali. Aí você vai lá correr atrás. É o hamsterzinho lá, o ratinho correndo na roda. O cara vem e fala, ah, eu tô bem, rapaz. Tô bem, tô ganhando bem aqui. Aí você vê, fechou. Ué? Mas não tava ganhando bem? Tava, né? É, não tava. A pessoa tem que ter a sorte de ter o trabalho, o creme do trabalho, o trabalho bom. Aquele, né, que paga rápido, que paga bem e tudo, né? E sem é difícil, né? Todos os dias de hoje é difícil. Você não pode contar com ninguém, não pode acreditar em ninguém, não pode confiar em ninguém. Nada, velho. Tem que ir. Sei lá. Fui no Brasil, fui ver meu pai, que a minha velha tá com uma certa idade já. Tá com seus aninhos, né? Fui lá ver ele e tudo. Fiz um monte de vídeo lá no Brasil, que eu não tive tempo ainda de editar, nem nada. Eu gravei tudo na GoPro lá, viajando lá nas estradas lá, né? Que eu peguei um carro da minha mãe lá e fui de Goiânia pra Jatai, de Jatai fui pra Minas. Minas, eu rodei uns pedacinhos lá. Fui em Salvador, nunca tinha ido na Bahia, né? Fui conhecer Salvador, fui no Rio. Além do, né, que eu tava dentro de um cruzeiro, né? Então, é... A trabalho, né? Só lembrando aí. Então, o pessoal, ah, tá quebrado, não tá andando de cruzeiro, né? Não, fui a trabalho. E a empresa, obviamente, ela disponibilizou o bilhete e tudo pra ir pra lá, né? Então, praticamente saí da Argentina e subi a costa brasileira até o Rio. E aí, eu tive dez dias lá, né? Lá no Brasil. Aí foi que eu fui ver minha mãe, meu pai, os parentes de tudo, né? Em Uberlândia. Meu pai mora em Uberlândia. E o resto, né? Foi ver o Rio, né? O Rio, Balneário Camboriú, Ilha Bela, Búzios e... Essa porra toda aí, né? Porque onde o navio foi parado, a gente ficava um dia, saía, rodava a cidade. Conheci muita coisa ali que eu nunca tinha ido, né? Então, foi legal. Foi bem legal. E depois de dez dias que eu fiquei dentro do Brasil, aí pegamos o voo de novo e fomos lá pro Caribe, né? Barbados, e lá do Barbados, lá foi mais dez dias seguindo, né? Lá pelas ilhas lá do Caribe. E foi legal também. Aí fez Martinique, fez Barbados, fez Dominique, né? Dominique, Dominique. Fez Santos, sei lá das quantas, Santos, sei do que, Santos, sei do que lá. Umas ilhas muito legais lá. Só que era... Não era aquilo que eu esperava, né? O mar top pra caramba, né? O mar era fodástico, né? Tipo, quente, né? Água bem quente, limpinho o mar, assim, realmente... Top das galáxias, mas... Era uma mistura entre ilhas ex-colônias inglesas e ex-colônias francesas, né? As ilhas não eram assim. Então, cada ilha... As ilhas inglesas, né? Ex-colônias inglesas, que eram aquelas mais... Digamos, algumas das inglesas eram bem isoladas mesmo, assim, tinha pouca coisa, né? Bem deserto, né? Vamos falar, mas o mar muito top, mas assim, com poucos serviços, né? As ilhas que eram francesas, ou ainda que é colônia, né? Ex-colônia francesa, você via até nas ruas lá os carros, né? Com placa da França e tudo assim. O mar, a mesma coisa, né? Muito bonito o mar e tudo, né? Com alguns serviços, né? Tipo, bar, restaurante e tudo assim, na beirada da praia, tudo arrumadinho. Mas o povo é uma merda. Uma bosta. Tipo, pensa num lugar, num povo lixo. Povo ruim. Mal educado, tipo... Ninguém gostou. Ninguém, ninguém. Todo mundo tava no navio, os clientes do navio, tudo, o pessoal aqui. Ninguém gostou. Pô, todo mundo falava, né? O pessoal, quando os clientes voltavam pro navio, falavam... Pô, que lugar, tipo, mais mal educado, né? Um exemplo que aconteceu com a gente, tava numa loja lá, né? A menina tava com a gente lá, foi experimentar num vestido, né? Tinha um vestido pra vender. Esse é um exemplo, né? Aí, de dois tipos de vestido lá, a moça chegou e falou... Você quer comprar? DG, já falou assim, você vai comprar? Aí a gente já olha. Já sou estranho, né? Tipo, uma loja de roupa, né? A mulher já chega e fala... Você vai comprar? A gente já pergunta, você vai comprar? Ela... Sim, mas eu quero experimentar pra ver como é que fica no corpo, né? Mulher, né? Tem que, né? Obviamente, pôr a roupa no corpo e ver como é que tá, né? Aí ela... Não, mas eu quero saber se você vai comprar. Porque se você não for comprar, não pode experimentar. Aí todo mundo ficou assim... Caralho! Aí na hora ele falou, não, não vou comprar mais não. Tipo, não saímos da loja, né? Aí fomos em outra, a mesma coisa, o mesmo tratamento, né? Tipo, um povo muito mal educado. Muito mal educado. Já nas ilhas que era ex-colônia inglesa, que era assim, o pessoalzinho mais pobre, né? E aí tinha música, tipo uns reguezinhos, tudo assim. Pessoal super gente fina, né? Bem acolhente mesmo, assim, né? Mas onde ainda era... Onde tinha francês, né? Ex-colônia francesa. Ou colônia ainda, porque é colônia, né? O povo era muito paia, né? O povo muito, sei lá. Mas, assim, tirando isso daí, o mar super top, né? O mar é... Pra descrever o mar lá, é desenhado mesmo por Deus, né? Que é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. A água quente que dá pra fazer café quase, né? Nunca tinha entrado num mar com a água tão quente. E eu puxei de Goiás, né? Tipo, o mar lá não tem. Então, o mar eu fui conhecer aqueles ali de Santos, São Paulo, ali. Aquela região ali que não é, que é água quente. Guarapari, né? Fui no Nordeste uma vez só em Maceió. E o da Itália, né? O da Europa, né? Então, no caso... Sul da Itália, ali, né? Albânia, Turquia, esses lugares que eu fui, né? Na Grécia e tudo. Mas tirando isso aí, que o Mediterrâneo, a água dele não é quente. Então, quando eu cheguei lá, aquele marzão quente daquele jeito, eu achei estranho. Aí foi show de bola. Show de bola. E tem outras já viagens aí, já programadas pra ir. Então... A gente vai... Vai investindo nesse ramo aí. No meio tempo, né? Que a gente não tá fazendo outras coisas, então aqui... Curtindo essa paisagem maravilhosa da Escócia, né? Temperatura lá, como é que tá? Verão. Verão que todo mundo deseja. Me dê, papai! Beijo na bunda, até a próxima. E fumo!